Olá pessoal do YouTube, beleza aqui na área trazendo pra vocês, hoje é mais um vídeo de react aqui pro canal E rapaziada, vamos tá reagindo hoje aqui, mais dois sons do nosso querido Gabi Tennyson Dessa vez, dois lançamentos aí que, cara, são de temas assim que surgiram recentemente aí na internet, né Que, bom, eu pelo menos vi no Twitter, né, então assim, eu não sei se isso saiu realmente do Twitter Se saiu do Reddit, da onde que surgiu isso aqui Mas eu fui descobrir isso aqui no Twitter E aí depois a galera do meu chat começou a falar sobre esse tema também Aí depois veio o Gabi Tennyson postando música Teve o Lucky Zingay também que, né, pra quem não conhece, é o maior canal de Ben 10 aqui desse Brasil Que também postou vídeo, né, sobre essas AUs Que pra quem não sabe, AU seria Alternative Universe É, Universo Alternativo, né, que a galera, né, os fãs costumam criar Então assim, chegou a vez do Ben 10, né, cara Chegou a vez do Ben 10, foram lá, criaram Universos Alternativos de Ben 10 E, assim, diga-se de passagem, o único que eu realmente corri atrás de saber pelo menos um pouquinho, assim Foi esse aqui do Shaq Tricks Que é aquele relógio, né, que o Ben sumona aliens fêmeas Que seriam usadas pra reprodução, né, que elas meio que se apaixonam pelo portador E aí o Ben achava que era pra combater os vilões Enfim, acho que é isso aí mais ou menos, né Eu vi bem por cima através do vídeo do Lucky, né Mas vocês que também estão perdidos e não conhecem muito essa lore Recomendo muito os vídeos dele lá Que ele explicou, mano, certinho, ponta a ponta o que se trata tudo isso, né Só que, assim, hoje eu vou estar fazendo duas músicas, ok Que é o Shaq Tricks, que é esse relógio aí que eu acabei de comentar E tem o Carnitrix, que é um relógio, assim, que pelo nome parece ser bem, algo, assim, mais agressivo, né Algo, assim, bem maligno Então, mano, vamos ver esses dois sons aqui hoje Lembrando a vocês, rapaziada, o link das músicas originais não tá na descrição Juntamente do canal do Gabi Tennyson Você que tá chegando aí agora não me conhecia, seja muito bem-vindo Aqui tem live, tem shorts, tem react, tem de tudo aqui no canal Ajuda a nós a bater aí os 90k de inscrito, mano Então se inscreve aí, se inscreve aí, véi, não perde tempo Vamos lá, então, começando aqui pelo do Shaq Tricks, né Que ele é um sonzinho mais curto, né Eu resolvi deixar o do Carnitrix pro final porque ele tem 5 minutos Essa música aqui do Shaq Tricks tem 2,20 Então, né, vamos começar pelo menorzinho Depois a gente vai pro maiorzão bolado Né, em 1, 2, 3 Vai Vamos ver o que o Sr. Gabi Tennyson aprontou aqui, né, cara Que esse moleque, ele é muito rápido, véi Ele é muito rápido Essa porra aqui surgiu quando? Esse mês, sei lá, o cara já fez música O cara é bom Que louco Caralho, e esse beat, mano? Tá, ok, esse beat tá me lembrando um pouco a high school music Com a vibe, tá ligado? Mesmo ser do menino tão novo Vou salvar o povo Tão entendendo como isso funciona Guerreiras, elas no que estão contra Somos super-heróis Super-heróis Sempre estão aqui Quando estou precisando Meu Deus Furry, mané Onde que esses caras tem essas risenhas, né, véi? Que doideira Olha isso, a vibe vizinha, mano Caralho Caralho Só o básico ali Pra entender o que se tratava Eu não sei se tem mais lore Mas eu acho que os outros já são mais complexos E a voz do Gabi aqui Impecável, né? Ó Muito bom a evolução dele, cara Tá maluco O moleque merece, véi Ó Que vibe vizinha massa, cara Créditos Tricks JHG Lucky Zing E o Daniel Leite ali também Vou ser bem honesto aqui pra vocês Eu vou comentar basicamente a mesma coisa que eu comentei Quando eu trouxe o react da DLC Do God for Valhalla, né? Que foi uma música também produzida pelo Gabi Tennyson, né? Cara, ele é muito rápido, mano Assim O Gabi, ele é muito rápido E ele é muito esperto Tá? Ele é muito esperto Porque assim Até o momento que eu sei Essas aús surgiram o que? Nesse mês? Final de dezembro? Não sei Eu, assim Começou a ser bastante comentado por agora Então eu imagino que surgiu por agora também Né? Se eu tiver errado Eu me corrija nos comentários Mas O Gabi foi muito esperto Por quê? Porque ele foi E ele é bom O cara é bom Não dá pra negar O moleque é bom Ele manja das letras E Ele faz um bagulho foda Tá ligado? O que que aconteceu? Ele foi atrás dessas aús E conseguiu, mano Pegando ali a base O contexto ali da historinha O cara foi e montou uma letra Assim Envolvente pra caramba Com Pelo menos aqui Essa do Shaq Tricks, né? Que eu não ouvi a outra ainda Essa do Shaq Tricks pelo menos Uma vibe envolvente E Mano Com um ritmo viciante Sabe? E Eu imagino que ele não tenha Botado muita lore Porque Eu acredito que não tenha Muita lore Essa AU Em específico Sabe? Então talvez não tenha tido Muito material ali Pra ele bolar uma história Mas O que ele fez aqui Já foi assim Impecável Tá ligado? O cara conseguiu criar uma música De uma AU assim Que eu imagino que seja Mais simples Perto das outras Né? No quesito lore Acredito que não tenha Uma história assim Muito complexa Né? Ele foi Fez uma música Uma música ali de 2 minutos e 30 Tempo perfeito Com um ritmo bom Um beatzão assim Fantástico E Ficou muito bom Cara Ficou muito bom Velho O Gabi tá impressionando A cada dia que passa Cara Fico muito feliz Com o crescimento dele Mano Na moral Só sucesso pra ele Porque O cara Ele é bom Ele faz as músicas ali Ele Ele pega a base ali Pegou a base Já fez a letra Uma letra foda Diga-se de passagem E ainda Mano Consegue fazer uma música Boa velho Muito da hora isso Eu fico muito feliz De saber Aí que o Gabi Tênis só tá crescendo Cada vez mais Mano De verdade É muito foda ver isso Vambora então rapaziada Confira aqui Mais um som Dessa vez Carnitrix Ben 10 Mal Gabi Tênis É um feat Com o Omega Group Essa música aqui Ela já é bem maior Do que a outra Mano 5 minutos e 44 Pelo que eu dei uma olhadinha Rápida ali Quando eu cliquei no vídeo Mano Já parece que vai ter Assim uma edição De outro nível Tá ligado Um bagulho assim Absurdo Então Eu acho que eles Botaram tudo aqui Nessa produção Cara Botaram tudo E essa música aqui Tá quase batendo 100k Vamos ajudar essa música Do Gabi a bater 100k Dá aquela moral lá pra ele As músicas vão estar na descrição Né E mano Vamos conferir aqui então O que eles fizeram nesse som Essa U aqui em específico Eu já não tenho Mano Não conheço nada Nada Não sei de nada Do que se trata Vou descobrir aqui com vocês Vamos lá então 1, 2, 3 Play Isso é louco Caralho Nossa Vai bem Completamente Diferente Eu não controlo Se prendeu A minha cara Sinto o pé Lascando como um pau Mas quando eu me transformo Só sinto quebrar meus aços Uma dor infernal Que eu não posso cessar Meu corpo inteiro enchar Mas Meu corpo não é mais o meu Minha chão Não me diga Não me pertence mais E não a dor Caralho Olha esse chama Meu Deus O XR8 Que porra é essa Que merda é essa Irmão Olha a edição Cara Caralho Caralho Que edição Galvaniano Por C4 Meu Deus Vai funcionar meu plano Fazer de escravos A população Serão minhas Começaram Cara Olha a edição Do maluco O que é isso Que era assim Uma obra criada Um artefato mortal Se eu não conseguir Causa a dor Outra pessoa Causará por mim Até foi logo bem Detrato E o Gats E o Gats Também Essa lora Aqui é muito mais Complexa Meu Deus Que que é isso Alien X Também Olha a voz Do Gap Nossa Voz do Gap Que que é insana Mano Meu Deus Do Paradoxo Também Tem 10 mil Caraca Mano Tá todo mundo Na parada Nossa Mano Que loucura Véi Brotou geral Aí Meu Deus O bem Vem 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 Mas não Consigo Esquecer Do que Eu Fiz O que Eu Fiz Asimuth Espera Então não Foi o Asimuth Que fez Esse Omnitrick Foi um Outro Galvaniano Qualquer Caralho Esse bem Tá acabado Irmão Pegaram o design Do Omniverse E fizeram ele todo estourado Eu ainda ouço as vozes Mas já sei o que é melhor pra mim Eu quero mudar isso Voltando no passado Mesmo que eu vá desaparecer É isso que eu quero fazer Minha alma se vai Eu não vou ouvir essas vozes mais Não vou machucar mais ninguém E assim Não havia mais o bem Caralho Não havia mais o bem Mano Eu tô arrepiado Que que foi isso Que eu vi Tá maluco Olha esses LR8 Mano E tem o do Blood Tricks Também que eu vou trazer Porém eu não vou fazer Nesse vídeo Tá gente É Caralho Mano Que que foi isso Aqui Velho Ô Na moral Rapaziada Eu tô impressionado Com essa super produção Aqui Viu Meu amigo Eu não conhecia nada Dessa lore Nada Nada Como eu falei Eu só tinha visto um pouco Da do Shaq Tricks Ali Mas essa aqui Do Carne Tricks Eu não cheguei nem perto Nem perto Tá ligado E eu tô impressionado Com o que é Tudo isso Sabe Mano É muito bizarro Esse universo aqui Velho Tipo Olha os visuais Olha Claro Eu acho que se tipo assim Eles quisessem Por algum acaso Adaptar Isso aqui Pra um desenho Oficial Do Ben 10 Esses aliens Não teria nem um terço Desse visual aqui Que os fãs Criaram Né Mas assim Que foda Que tá tudo isso aqui Cara Visuais Medonhos Medonhos Demais E o mais engraçado Ali pelo que eu consegui Entender É que foi feito Por um galvaniano Aleatório ali Sabe O cara Chegou ali Na maldade mesmo Criou um Omnitrix Com aliens Assim Doentes Mentais Sabe Que faziam O portador Perder o controle E Além de tudo E não só perder o controle Mas sentir muita dor Que foi o caso do Ben E Caralho Mano Que Que história Bem Bem feitinha Viu Que história Bem feitinha Eu achei bem completa E Eu acho que o Gab Conseguiu transmitir Aqui tudo muito bem Sabe Ele E o mais legal de tudo Ele colocou as participações Especiais Botou o Tetrax Botou até o Vilgax Que eu não sabia Nem que ele ia aparecer Mano Paradoxo Que tipo assim Na minha cabeça O paradoxo só aparece No Força Alienígena Tá ligado Mas nessa U Ele apareceu aqui Quando ele era criança Também Né Então tipo assim Mano Que bagulho sensacional Cara Sério De verdade Isso aqui Para mim É um dos melhores sons Que o Gab Tênis Eu já produzi Mano O Alien X Tá ligado O Alien X Tava nesse Omnitrix Aí E Mano Que loucura Cara Que loucura Isso aqui Que som espetacular Esse do Gab Parabéns a todos os envolvidos Uma edição fenomenal Todas as partes aí Dessa música Tiveram assim Uma edição Pica pra caramba Sério mesmo Absurdo Absurdo E aquele começo ali Principalmente Quando mostrou Essa Mano Essa ceninha aqui Eu arrepiei De verdade Achei do cara Essa ceninha aqui Que os caras animou Provavelmente do zero Isso aqui Mano Ficou do caralho Velho Do caralho Mano O Omnitrix Assim Possuindo ele Por completo ali Tá ligado Mano Como se fosse Tipo um simbionte Sabe Um parasita Memo Mano Que loucura Que ficou isso aqui Que edição sensacional Velho Que edição fantástica Meus parabéns A todo mundo As vozes aí De geral também Mano Perfeita Todas as participações Espetaculares E Pô Meus parabéns Gabi Tu é foda Cara Tu é foda E mano Outra coisa aqui Que eu quero comentar Também Que letra ótima Que letra foda Tá ligado Que letra completa Muito bem feita Mano Muito da hora Velho Com certeza Isso aqui vai pra minha playlist Tá Com certeza Isso aqui vai pra minha playlist Facilmente Porque isso aqui Ficou impecável A vibe que você trouxe O beat Ele também Mano Sensacional Cara Curti demais Curti demais Achei muito bom Muito bom mesmo Enfim rapaziada Vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Tamo junto É nóis Valeu E eu Fui